Flogueira agora, hein? A Chique É... Tá descanhando aí Tá vendo lá Bonito pra caramba Vamos ver as outras Legal, hein? Olha lá, ó Vamos ver aquela amarelona vindo lá Lá em cima, lá Tamo aqui Aê Na rodovia Federal A6 Vindo de Paris Tamo na França Olha o Brutão aí, ó Chique, bacanizado, hein? A Mercedes-Benz E vai embora Tá vindo outra lá, hein? Escanhando Virado, fogueiro, então Chique, bacanizado, aí, ó 480 Lá em cima tá vindo um azul Vamos chegar, chegar, esperar ela Pessoal aí, tô descansando, lá Os brutos lá embaixo Tem mais uma encegonha lá no canto, lá Galera, é tudo Só descansandinho É aqui em cima da passarela, aqui, ó Legal, né? Tomar uma água ali, dar uma descansada a viagem Olha lá Mais um Mercedão Chique, hein? Vamos ver o que vem ali Dá uma buzinadinha, hein? Chique, hein? Bacana, hein? Mandaram fazer uma quebrada de asa aqui Vindo o outro vermelho Dá um da, fio Olha o país é um novo, hein? Chique, bacanizado Vindo mais um borbo ali Não passou nem um, assim, bem Aqueles ajeitadão, hein? Os caras vêm, ó De longe, ó Dá sinal, lá O Renaultzão, olha Chique, bacanizado, hein? Os caras vão buzinando Vindo mais um, lá, ó Renault Muito Renault indo pra Sentido a França, ali Olha lá, ó Os caras conhecem, rapa E é isso, sabe que Aqui é chique, bacanizado Tudo conhecido meu, aí, rapa A galera da estrada, aí, ó Chique Olha lá em cima Tá vindo outro, ó Os caras vão Bruto Tá vindo bonitão, ali, hein? Vamos ver isso ali Olha, ó Chique no urto, hein? É Olha o borbão verdão, lá Só pra matar a vontade de vocês Não passou nem um bonitão, hein? Chique, bacanizado Valeu, galerinha Só pra vocês matarem a vontade, hein? Mais um Olha o dafo, lá E aí E aí É E aí Obrigado.